A gente tinha tudo pra dar certo, carinha, abraçagem, muito afeto, e uma vontade louca, chamada. Sempre eu te vinha na televisão, sempre na lata do meu coração, só tem essa distância pra te separar. A gente parecia ser tão forte, e agradecer a Deus com tanta sorte, e o mundo vai abençoar o nosso amor. E agora tem você com essa decisão, o preconceito vem sem a nossa paixão, deixando em nosso peito tanta dor. E agora? Agora o que é que eu faço? A gente tem um abraço, pra acabar o caso, olha tudo, 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 tudo. Se o mundo paga te atravessou, com faixas e com flores pra você, isso pra botar em graças minhas, com certeza também é o mesmo valor, tenha como fazer como eu fiz, A minha intenção, 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 o que você quer dizer Pra que? Vai estar dizendo o tempo Se o seu grande amor Sou eu Sou eu Sou eu É cansado Vai viver sem tempo na prazo Vai acabar com a história Da princesa e do febreiro Pra que? Vai estar dizendo o tempo Se o seu grande amor Sou eu O seu grande amor Sou eu O seu grande amor Sou eu Vem comigo